Oi moça, boa tarde. Então, tô vendo você aí toda arrumada, né? Uma hora dessa, nesse sol. Imagino que você deve estar com fome. Você não quer comprar uma quentinha, não? Oi, vou te falar a verdade, viu? Tô morrendo de fome. Tá com a sua marmita? Tá custando apenas 10 reais. Você aceita fix? Claro, aceito sim, presta que você dá. Obrigada. Saca a sua marmita, bom apetite, viu? Oi, filha. Oi, mãe. Mãe, o homem do aluguel veio aqui e disse que tem 3 meses atrasado e que se a senhora não pagar até amanhã, a gente vai ser despejado, mãe. Calma, filha. A gente vai dar um jeito. Não se preocupa. Ele não vai despejar a gente, não. Eu vou conseguir o dinheiro pra pagar o aluguel, tá bom? Fica calma. Meu Deus, um pix de 15 mil reais. Nossa, deve ter sido aquela mão pra comprar uma marmita. Vai, mas cadê ela? Eu creio que esse anjo foi enviado pra me ajudar. E você também acredita em anjos? Deixe aí nos comentários. Tchau, tchau.